Na última quinta-feira, 23 de maio, a comissão especial que aprecia preliminarmente a reforma da Previdência, tratou dos regimes próprios de Previdência e das aposentadorias especiais. Os regimes próprios incorporam os servidores públicos, mas tivemos a presença de representantes dos professores e professoras se manifestando contra a reforma, o aumento do tempo de serviço. Mas não me surpreendeu a presença de representantes dos profissionais da área da Segurança Pública, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis e militares, inspetores penitenciários, guardas municipais, alguns reivindicando, mas outros que estão sendo alcançados por esta reforma, como os policiais de um modo geral, a manifestação unânime dos representantes dos policiais foi uma manifestação de sentimento de que estão sendo traídos pelo presidente Jair Bolsonaro. Traídos, este termo foi utilizado por eles, que se houve setor em que o presidente da República, na campanha eleitoral, recebeu um apoio quase que determinante, aliás, quase que unânime, um apoio expressivíssimo. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando o deputado federal, se apresentava como um defensor dos profissionais da área da Segurança Pública. E ele próprio, como deputado estadual, foi contrário à reforma da Previdência do presidente Temer, que em relação aos profissionais da Segurança Pública, a do Jair Bolsonaro é muito mais perversa, mas muito mais perversa. Então todos, unanimemente, disseram, estamos nos sentindo traídos, porque nós acreditamos, nós apoiamos, nós votamos e não só votamos, mobilizamos votos. Então é preciso chamar a atenção de alguns que eu digo, alguns desinformados e alguns incautos. E alguns incautos. Aqui, no estado do Rio de Janeiro, como é que vai aumentar o tempo de serviço dos policiais militares e de bombeiros militares? Como é que vai aumentar o tempo de serviço dos policiais civis? Forças armadas do alto escalão, prejudicando parcela da tropa, mas contempla, contempla, levando benefícios. Eu não sou contra aos benefícios oferecidos aos altos escalões das Forças Armadas. Claro que não. Mas o que fica como denúncia, e esta denúncia foi apresentada lá. A denúncia não é minha. A denúncia vem das representações dos profissionais da segurança pública, dos policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis e militares, do Brasil inteiro. O sentimento de traição está presente e é preciso pressionar. Pressionar quem? Nunca houve no Congresso Nacional uma representação tão expressiva de deputados e senadores oriundos dos quadros das instituições ligadas à segurança pública. Então é preciso que os policiais, de um modo geral, bombeiros inclusive, procurem os deputados eleitos, senadores eleitos, para cobrar deles uma posição em defesa, não é defesa só da segurança pública, na defesa de direitos, de direitos, para os profissionais da segurança pública. Então essa é a minha palavra de advertência para que amanhã, amanhã, a mentira não prevaleça.